Olha só amigos, no meio de tanto comentário e perguntas eu resolvi fazer um vídeo, olha só um amigo me mandou, fez várias perguntas, não só um, mas várias perguntas que vocês veem pelos meus comentários aí, por que que eu uso tanta fita? Por que que eu uso tanta fita? Olha, realmente, é na camisa, é nas ferramentas, eu uso, até vou mostrar algumas ferramentas aqui que tá meio perto, aqui ó, ó, é nas ferramentas, é, na verdade eu uso a fita pra identificar, e também, como ó, aqui ó, esse aqui é um remédio que a gente fez, e aí eu botei ali também fita, ó, fita isolante crepe, fita crepe, por que que eu uso tanta crepe? Aí meus amigos, ó, aí ó, uso tanta fita esconder na marca, já tenho aqui as partes prontas, ó, só chega e pá, ó, pronto o adesivo, tá vendo aqui tá outra, tem outra por aqui, tem mais aqui a fita, tem outra fita, tem outra fita, olha, tem várias fitas, então é tanto pra identificar, como também, meu amigo, pra, pra escrever alguma coisa, né, então, olha, fita aqui, ó, acho que tá terminando essa aqui já, ó, mas eu tenho bastante já, que minha esposa comprou, mas na verdade quem usa mais sou eu, então, amigos, é uma curiosidade que os amigos tiveram aí, porque tanta fita crepe, e aí meus amigos, é isso aí, pra mim tanto identificar as coisas, ou como também tampar as marcas, se você ver todos os meus vídeos, todos eles vão estar usando fita, então é isso aí, a fita crepe pra mim tem sido muito útil nessas alturas aí, é, dos vídeos, valeu meu amigo, e um abraço, até mais.